E da imagem direta do Rio de Janeiro, atenção, atenção pra essa história. O Cidade Alerta já começa com um acidente grave envolvendo o Ultraleve que aconteceu agora há pouco no Rio de Janeiro. Esse acidente, você que tá comigo na Record TV, presta atenção nas imagens que foram gravadas de cima. Muita fumaça, muito fogo. As primeiras informações dão conta de que pelo menos duas pessoas estavam nesta aeronave. O Ultraleve bateu em um barranco logo depois de decolar do Aeroclube na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Atenção, meu povo do Brasil, porque teve acidente com a aeronave agora há pouco no Rio. Houve uma explosão. Homens do corpo de bombeiros foram pra região, foram acionados por volta das duas horas da tarde agora há pouco. O que que acontece? Até o momento, eles continuam nesta região fazendo um trabalho. Detalhes com relação às causas do acidente estão sendo apuradas. Daqui a pouco eu vou entrar ao vivo, vou trazer a atualização desse caso aqui no Cidade Alerta com informações com relação ao resgate, o estado de saúde das vítimas. Alô, alô, meu povo do Brasil, volta a repetir, teve acidente com avião no Rio de Janeiro e já já vou trazer informações com relação às causas e também com relação às vítimas. As pessoas que estavam neste Ultraleve, 6 horas, 4 horas, perdão, mais 52 minutos, 16 horas, mais 52 minutos, estamos ao vivo. Atenção, atenção, você vai acompanhando imagens aéreas de um acidente que aconteceu agora há pouco no Rio de Janeiro. Um acidente envolvendo uma aeronave. Preste atenção porque tem novas informações desse caso. A informação que chega que a aeronave saiu de um aeroclube na zona oeste do Rio de Janeiro acabou batendo neste morro que você vê na imagem. Muita fumaça preta, muito fogo, bombeiros foram pro local, pessoas foram resgatadas. Só que a informação que acaba de chegar para a produção do Cidade Alerta é de que essas duas pessoas que estavam nesta aeronave não resistiram. Infelizmente, acabaram perdendo a vida neste acidente. Alô, alô, você do Brasil, 17 horas, mais 7 minutos. A imagem que você vê do helicóptero que registrou o momento do fogo, o momento da fumaça. Imagens que foram feitas segundos depois da queda desta aeronave no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro aconteceu agora há pouco, por volta de 2 horas da tarde. Os bombeiros receberam esta ligação de que esta aeronave teria caído na zona oeste. Você vê que tem um aeroclube. Esta aeronave sai com duas pessoas. Ele acaba batendo, né, este avião. E essas pessoas não resistem. A informação que acaba de chegar volta a repetir que as pessoas morreram. Foram resgatadas? Foram. Só que, infelizmente, já estavam sem vida. Toda a reportagem, toda a história, aliás, todas as informações, você vai acompanhar comigo aqui no nosso Cidade Alerta Especial deste sábado. Daqui a pouco, novas informações, porque agora eles tentam descobrir o que teria acontecido nesta queda. Por que o avião bateu neste morro. Já, já eu conto para vocês.